Olá, o AgroRecord está começando agora. Veja o que nós preparamos para você na edição de hoje. Previsão de alta no preço do ovo. Elevado custo da ração tem dificultado a produção nas granjas e o produtor diz que não consegue mais segurar os preços. Cobra encontrada na alface. A cena assustadora é mais comum do que se imagina, mas os biólogos garantem que não há motivo para tanto medo. E agricultores que apostaram no girassol, na safrinha, estão bastante otimistas. As lavouras que são mais resistentes à falta de chuva estão em plena florada. E a expectativa é de uma boa colheita. E você vai ver também um artesão goiano que se tornou conhecido em todo o Brasil ao unir a arte com a paixão pela criação de abelhas. É o que você vai ver agora no AgroRecord. Seja bem-vindo ao AgroRecord de hoje. As associações que representam os criadores de aves e suínos se uniram para cobrar do governo medidas para aumentar a oferta de milho e soja. E também cobram medidas de incentivo à produção desses grãos, que são a base da ração usada nas granjas. A reportagem que você vai ver agora mostra o aumento no custo de produção do ovo, que deve deixar os produtos mais caros nos próximos meses. Quem mostra para você é a Lorena Gomes. Item indispensável na alimentação do brasileiro. O ovo muitas vezes foi o substituto da carne ou do frango no prato. Mas o alto preço tem até diminuído o consumo. E a culpa não é só dele. O milho, principal alimento das aves, disparou. Se compararmos com maio do ano passado e o mesmo período em 2021, a variação passa dos 130%. As exportações recordes comemoradas no ano passado, do milho e da soja, deixaram aqui o mercado interno desabastecido e uma condição de preços inimagináveis. Nós tivemos alta no preço do milho de mais de 100% no período de janeiro de 2020 até agora abril de 2021 e no farelo de soja em torno de 80% no aumento. Esses aumentos impactam diretamente na produção de proteínas, proteínas animal. No caso, o ovo, o frango, o suíno, tem uns impactos muito relevantes. Com o aumento nos custos da alimentação das aves, o setor grangeiro teve que se adaptar à realidade e diminuir a produção. Nesta granja em Abadiânia eram produzidos cerca de 450 mil ovos por dia. Hoje, com a redução, saem daqui 350 mil. Em um ano, podemos dizer que quase dobrou o custo de produção, então o preço dos ovos vem acompanhando, né? Mas já está chegando a valores insustentáveis pelo mercado final. Menos ovos, menos aves também. A granja natural de São Paulo tem mais de 30 anos de história e viu, com a crise no setor, diminuir o número de aves de 500 para 400 mil. A gente tem trabalhado com redução do plantel, descartando aves antecipado. Isso tem acontecido a nível Brasil, para poder diminuir essa produção e adequar o mercado. O preço subiu para o consumidor final e a margem de lucro para o produtor caiu, e muito. A gente está trabalhando no vermelho. O custo de produção hoje aqui em Goiás, que tem bons custos a nível Brasil, está em torno de 125 reais a caixa e o preço de venda médio está em 120 reais. O setor está preocupado e não vê uma boa perspectiva a curto prazo. Ao que tudo indica, está meio longe ainda das coisas melhorarem. A preocupação com a safrinha desse ano, a alta saída de produtos para exportação. Então, isso acaba deixando a gente muito preocupado e sem muita visão de notícias boas, sabe? A Associação Goiana de Avicultura tenta, junto ao governo, diminuir os custos do produtor. No sentido de propiciar condições para que as proteínas não sofram tanto a inflação, o impacto dessa inflação gerada pela falta de milho e farinha de soja, que são essenciais na alimentação das aves. Principalmente o ovo e o frango, que estão suportando esses aumentos de custo, mas isso também tem limites e, com certeza, não será sustentável por longo tempo. O que a gente vê é aquela frase que muita gente mais antiga fala, né? O produtor está passando de canto chorado e põe canto chorado nisso, porque a gente não faz ideia, muitas pessoas não entendem a gravidade disso. Quando isso acontece lá no campo, vem fazendo um efeito dominó, né? O produtor sofre lá, não consegue repassar esses custos aí para frente, ele automaticamente começa a produzir menos. Lá na frente vai ficar cada vez mais caro, vai ficando sempre vezes 2, vezes 10 o preço. Muita gente deixa de ir no mercado, por exemplo, deixa de comprar carne, porque acha que a carne bovina está com o preço mais alto e realmente está. Ah, não, eu vou levar frango, vou levar ovo. E aí agora, nos próximos dias, próximos meses, muita gente vai encontrar isso aí no mercado, né? Uma verdadeira surpresa. Por isso que é tão importante a gente falar sempre do agronegócio aqui e mostrar o que é que o produtor rural passa. Você viu como esse empresário aí está muito preocupado? Agora eu vou te mostrar uma outra notícia. Com o preço da carne bovina nas alturas, a saída até agora foi recorrer ao frango que a gente acabou de ver. Mas essa substituição tem se tornado cada vez menos vantajosa. A disparada no preço do milho e da soja elevou o custo de produção das aves. Parte desse reajuste já foi repassado ao consumidor. E há mais previsões de mais aumentos. Ricardo é dono de uma distribuidora de gêneros alimentícios e o frango é um dos produtos vendidos na loja dele. O empresário diz que já sentiu no bolso a alta no preço da carne de frango. Chega uma hora que a gente tem que repassar. Porque se não o custo da gente com essa alta, a gente vai ficando inviável a gente continuar no comércio. Segundo o IBGE, o preço do frango inteiro subiu 1,8%. E do frango em pedaços, 2,5%. Em Goiás, o quilo do frango inteiro subiu de 6 para 8 reais. A alta no preço da carne, que é uma opção mais barata no prato do brasileiro, se deve ao aumento no custo de produção das aves, principalmente em razão dos grãos. Os maiores responsáveis por esse aumento são o milho e a soja, insumos básicos que compõem 70% desse custo de produção. Um levantamento feito pelo Índice de Custo de Produção da Embrapa em abril desse ano mostrou que a produção da carne de frango no Brasil está 39,7% mais cara, e isso se comparado ao mesmo período do ano passado. O mesmo acontece com o setor de suínos, que teve um aumento de 44,5%. Ou vai ter que subir de toda forma, ou as indústrias vão reduzir a sua produção e com isso diminui a oferta. Diminuindo a oferta é a lei da oferta e da procura. Vai com certeza aumentar o preço do produto para o consumidor. Já pensou, gente, como que pode aparecer um fator tão grave como esse da pandemia para ficar norteando todo o nosso mercado. E o Brasil é um dos países que mais tem representatividade nessa questão da produção de alimentos do agronegócio. Tudo isso que a gente vem falando, subindo o preço do ovo, do frango, carne bovina, tudo isso está assim por causa do dólar. As pessoas precisam comprar os insumos, tudo isso é cotado em dólar. E aí, onde é que a gente vai parar? Por isso que a gente traz sempre essas atualizações para você aqui no AgroRecord. E agora uma notícia boa. O agro em Goiás voltou a ser destaque na geração de postos de trabalho. Os novos dados do Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram divulgados na última quarta-feira e são referentes ao mês de abril. Em Goiás, o setor agropecuário registrou saldo positivo de mais de 1.800 postos de trabalho. Foram mais 4 mil contratações e aproximadamente 2.200 demissões. Comparando com abril do ano passado, quando foram gerados 660 novos postos, o crescimento foi de 178%. O maior destaque é no setor de cana-de-açúcar, que sozinho gerou mais de 1.000 postos de trabalho em abril. Bom desempenho também para o setor de produção de grãos nas atividades de pós-colheita e cultivo de cereais. Os números registrados são explicados pelo início de colheita da cana-de-açúcar, que começa em abril e segue até meados de novembro. Eu falo para você que o agro é cheio de oportunidades, então se você ainda não trabalha na área de agronegócio, corre, se especializa e aproveita, porque tem trabalho demais. Eu tenho certeza que se você entrar nessa área, você vai ser muito feliz, viu? Olha, daqui a pouco eu vou mostrar para você belas casinhas feitas por um artesão para a criação de abelhas. E hoje a gente também tem uma entrevista no estúdio sobre a produção de mel em Goiás. E o mel também é um assunto do nosso mito ou verdade de hoje. Não é segredo para ninguém que esse é um alimento muito bom para a saúde, que fortalece o sistema imunológico, mas existem algumas dúvidas relacionadas a esse alimento. Uma delas é se o mel pode ser consumido por recém-nascidos. Será que pode? Essa é a pergunta, a nossa primeira pergunta de hoje, do nosso mito ou verdade aqui no AgroRecord. O mel será que não deve ser consumido por bebês? Será que isso é mito ou será que é verdade? Se sim, quais os benefícios? Se não, por que será? O mel não deve ser consumido por bebês? Será que isso é mito ou será que é verdade? Eu conto para você já já. E a internet está ajudando produtores rurais a driblar o prejuízo e agilizar as vendas de verduras e legumes. Eles saem do campo já com tudo negociado. Veja só esse exemplo que vem lá de Minas Gerais. Maria Hilda, de 62 anos, percorre a pé as ruas de Santa Fé de Minas, no noroeste do estado. Com o carrinho de mão, ela carrega e vende o que produz na roça. Mandioca, já no ponto só de pôr na panela, né? Uma vez por semana, a idosa vai à cidade. A maioria dos fregueses são atraídos pelas ofertas feitas em um grupo de aplicativo de mensagens. Eu sempre posto as coisas no dia que eu faço a coletagem das verduras, né? Por exemplo, coisas que perdem, né? Que é a coisa que a gente mais vende, assim, igual o feijão verde. O grupo tem outros 35 produtores e 220 clientes. Neles, as pessoas oferecem o que produzem. Tem de tudo. Queijo, peixe, abóbora, artesanato. Depois das ofertas, é a vez dos fregueses fazerem a encomenda. Com isso, o produtor só precisa se deslocar até a cidade, uma vez que a venda está garantida. O projeto foi desenvolvido com o apoio da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais. O canal de comunicação entre os consumidores e os vendedores foi criado para ajudar os pequenos produtores durante a pandemia. As encomendas são uma forma de impedir aglomerações e aumentar a renda das famílias que vivem na zona rural. Em um ano, o grupo já movimentou mais de 200 mil reais. O projeto deu tão certo que a ideia é permanecer com o grupo mesmo quando a pandemia acabar. E agora é hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E hoje nós vamos conhecer a história da FAEG, que completa 70 anos. A instituição trabalha juntamente com o Senar Goiás para ajudar o produtor rural. Veja só. Na década de 50, a agropecuária goiana oscilava no quesito produção e desenvolvimento. Era preciso uma entidade para representar os produtores rurais, lutar por melhorias e solucionar as demandas. Em 1951, nasceu a FAEG, a Fundação das Associações Rurais do Estado de Goiás. E em 1967, ela se transformou na FAEG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. Em 2021, ela completa 70 anos ao lado do homem e da mulher do campo, envolvendo os pequenos, médios e grandes produtores, fortalecendo o agronegócio. FAEG completa 70 anos. Uma senhora já madura de 70 anos, que tem uma história longa e muito bonita em prol do setor agropecuário, em prol dos produtores, produtoras rurais, trabalhadores, trabalhadores rurais. E esse é o momento de nós homenagearmos aqueles que por aqui passaram, que deixaram uma marca muito forte e que cada um contribuiu para que nós pudéssemos chegar aos 70 anos, sendo essa instituição de extrema importância, de representação do setor agropecuário, de tudo que a produção representa para todos nós, o alimento que nos une, une o rural, une o urbano e que hoje nós podemos comemorar. Eu quero parabenizar a cada um e a cada uma que ajudou a construir essa história muito bonita de 70 anos. Vida longa, FAEG. A FAEG atua nos 246 municípios de Goiás e para isso tem o apoio dos sindicatos rurais. E para levar qualificação, serviços, assistência técnica e gerencial, melhorar a produção e a renda, tem o Senar Goiás. E para uma completa análise de mercado, foi criado o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG. As instituições trabalham integradas. É o Sistema FAEG-Senar. Eu conheço a FAEG, estou dentro do Sistema FAEG desde 2002. Sou uma pessoa extremamente apaixonada porque ela me ensinou até a amar a área rural. E tenho certeza que foi bom para mim, como é bom, foi bom para os outros produtores rurais e continua sendo. 70 anos! A FAEG segue escrevendo e fazendo parte da história em que o produtor rural e o agronegócio são os protagonistas. Existe uma história de gratidão dos produtores rurais com a FAEG, né? Parabéns, FAEG! Esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade de hoje. E a seguir, a gente vai mostrar para você o que fazer diante de uma cena dessas. Olha aí, uma cobra no meio do pé de alface? Por que será que isso acontece, gente? E ainda, um artesão goiano que faz sucesso em todo o Brasil com produção de casinhas para a criação de abelhas que são verdadeiras obras de arte. A gente já volta! Coisa boa é ter a sua companhia! Já voltamos com o nosso AgroRecord. E agora, a resposta da nossa primeira pergunta do mito ou verdade de hoje, estamos falando sobre mel. Tem muita gente que fala que o mel não deve ser consumido por bebês. E aí, será que isso é mito ou será que é verdade? E aí, produção, os bebês não podem participar dessa doçura, não podem consumir o mel? É mito ou é verdade? Já pensou, gente? É verdade. Há estudos científicos sobre uma doença chamada botulismo infantil, que ataca crianças de até um ano de idade e que é transmitida por alguns alimentos. O mel é um deles. Por isso, os pais devem ficar muito atentos para evitar que bebês consumam o mel. Também tem o risco de engasgar, mas esse não é o principal motivo. Já, já tem mais perguntas sobre o mel aqui no nosso Mitos e Verdades. Um artesão goiano resolveu inovar e unir a arte e a paixão pela criação de abelhas. Ele transforma os caixotes para abrigar abelhas em miniaturas de casas. A ideia foi tão boa que já tem gente em várias partes do Brasil comprando as casinhas que ele faz. E é claro que eu fui ver isso bem de perto e vou mostrar para você agora. O que para muita gente é só um pedaço de madeira, nas mãos do Evandro, que é apaixonado por abelhas, isso se transforma em pequenas e luxuosas fábricas de mel. Mas de onde vem essa paixão que ganhou o Brasil inteiro? Pessoas de vários estados, até no Paraná, por exemplo, vêm para Goiás para descobrir esse verdadeiro artista que é o Evandro. Que amor é esse pelas abelhas? Que você se tornou um carpinteiro, um artista, o rei das abelhas, na verdade, né? É, a abelha me deixou apaixonado, né? E aí quando eu comecei a criar abelhas, eu falei assim, vou criar um projeto para fazer as abelhas ficarem em um lugar mais bonitinho, né? Que é a casinha rústica, né? Essas caixinhas rústicas. Aí eu coloquei a mão na massa e fiz um sobradinho para elas, né? E o pessoal gostou. Quando foi que literalmente o amor pelas abelhas te picou? Quando foi que isso foi para a sua veia e você resolveu se dedicar? Olha, já tem uns 10 anos que eu comecei a criar abelhas, né? Aí em 10 anos eu comecei a criar abelhas jataí, em casa, assim, nas caixinhas. E eu, através da jataí, eu fui tomando gosto, né? Da importância das abelhas também. E aí com 8 anos eu criei esse modelo de colmeias. Certo. Como é que funciona esse trabalho? Eu vejo aqui que você tem um monte de peças que você vai cortando e depois você vai encaixando. É, essas peças aqui chamam de um modo de uma caixa didática, né? É a caixa didática que tem uns modos para o pessoal visualizar as abelhas trabalhando. Esses modos vão encaixados na caixa, que é essa daqui que vai abrir uma porta e esse fica aqui dentro, né? Encaixa aqui, ó. Ah, você já faz a medida certinha e encaixa. A medida certinha que vai sim com os modos ali. Que aí o pessoal abre de um lado do outro e ela vai chegar nesse ponto aqui, vai ficar decorada. São muitas espécies que ele cria em casa mesmo. Aqui no fundo da casa do Evandro, ele poderia ter construído uma piscina, uma área de churrasco, mas ele foi adequando tudo para ter espaço para as abelhas morarem com ele e viverem com ele. Esse também é o ganha-pão dele. É uma dedicação incrível. Aqui a gente vê, ó, umas 10, 12 caixinhas. E essas abelhas, Juliana, que até agora eu não te vi com aquela roupa que parece uma roupa de astronauta. As abelhas que ele cria aqui, que ele cultiva, que ele chama e que ele preserva, elas não têm ferrão. Quer ver? Vem cá. Olha só. Eu sou corajosa, mas com abelha eu não brinco, não. Mas essas aqui, ó, a gente pode sim chegar pertinho. E olha que lindo o trabalho delas agora. Qual que é essa espécie aqui, Evandro? Essa é a tiúba. E é uma abelha bonitona, né? Eu nunca tinha visto, viu, Evandro? Pois é, linda, é linda. É das abelhas mais bonitas que eu acho, né? A tiúba, né? Aquilo lá é o mel brilhando? Essa aqui tem mel. Olha ali, gente. Alma de artista não tem jeito. Olha só o que eu descobri. O Evandro também canta. Você está esquecendo de cantar das abelhas. Ai, dá pra ver. Fica comigo, meu mel. Aê! Esse é doce, viu? O Evandro retira o mel das tiúbas. Mel claro, de sabor suave. Que lindo! E aí, privilégio, hein? Ele vende as casinhas de abelhas para vários estados. Eu moro em Santa Catarina e quero mostrar para vocês a casinha que comprei do Evandro. Eu sou Augusto, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olá, sou Ailton Fontana, Novo Horizonte, São Paulo. Meu nome é Frederico Tavares, sou de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Sou de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Olá, pessoal. Meu nome é Vitor, sou de Brasília, no Distrito Federal. Eu sou Meliponário, que é no 13º andar de um prédio aqui em Fortaleza. E aqui em Goiânia, encontramos o Leandro, que também é cliente. Leandro é biólogo e mostra bem o perfil de quem compra esse produto. Apaixonado pelas abelhas e natureza, tem uma casa cheia de plantas de várias espécies. O biólogo destaca a importância das abelhas para o ecossistema. Como é que funciona o trabalho das abelhas? Então, aqui, geralmente nas flores de sabugueiro, as jataís e as tríconas, elas vêm nessa flor, porque ela é bastante aromática, né? E tem também néctar e pólen nela. Então, elas vêm aqui na florzinha, que dá para a gente ver as anteras, aqui na parte de cima, onde que fica o pólen. Então, elas vêm aqui para buscar o néctar, elas encostam nessas anterinhas aqui com pólen e ela carrega o pólen de uma flor para a outra. Aí, nisso acontece a polinização e depois vai frutificar, criando essas frutinhas aqui, que os passarinhos também adoram comer. Então, quando é a flor, a abelha vem e quando é a frutificação, vem os pássaros. Você sabe me dizer a quantidade de plantas que você tem aqui, que tem flores, que são alimentos para essas abelhas, né? Para elas fazerem a polinização também, para elas andarem por aí? As abelhas, como as jataís, elas são bem generalistas, né? Então, elas vão em praticamente todas as flores que existem aqui. Olha, aqui deve ter em torno de umas 300 espécies diferentes. Aqui, as abelhas têm um espaço só para elas. E lá está o trabalho do Evandro. Lembra dessa casinha? Essa daqui é uma das que ele comprou, lá do Evandro, que dão uma estética bem bacana na nossa casa, né? Sim. No cantinho que você tem. Com certeza. Ela é muito decorativa, o trabalho dele é muito encantador. É a reprodução de uma casinha grande em uma casinha pequena, para uma abelha, né? Aí juntou o útil ao agradável. É uma casa de luxo para abelhas, né? Exatamente. Não é lindo, gente? Até a gente dá vontade de ter uma casinha dessa, né? Casinha não, é mansão, né? Olha, muita gente deseja entrar nesse ramo de criação de abelhas, mas não sabe como começar. Por isso, nós convidamos aqui o diretor de assistência técnica da EMATER, o Antelmo Teixeira, para participar com a gente, a gente falar um pouco disso. Muito obrigada pela sua presença. Ele trouxe uma palavra diferente, nova aqui para a gente. Nós temos a meliponicultura, falei certinho, está vendo, Antelmo? Que é o ramo do seu Evandro, e a apicultura. E é importante a gente saber a diferença dessas duas, especialmente se você quiser entrar no ramo. Seja muito bem-vindo, explica para a gente essa magia de trabalhar com as abelhas e a diferença dessas duas atividades. Obrigado, né? Obrigado pelo convite. Bem, a diferença é que uma é sem ferrão, né? A meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão. E a apicultura, que engloba toda a criação de abelha. A concentração, na maioria, são abelhas mestiças, africanizadas e europeias, né? Uma mais dócea, outra mais agressiva, mas ambas com ferrão. Tá certo. Para quem não entende nada de abelhas e quer começar com uma criação, qual que é o primeiro passo? Bem, o primeiro passo... Bem, a criação de abelha é uma coisa muito minuciosa, né? Então, quem quer criar, quem quer iniciar a criação, ele tem que procurar uma orientação. E nós, da EMATÉ, dispomos aí no Estado, nos mais de 200 municípios que a gente tem em escritório, dispomos de técnicos com conhecimento suficiente para poder mostrar o passo a passo. A criação de abelha, ela exige um acompanhamento, uma orientação, né? A EMATÉ exige, assim, uma fineza e um refino no trato, então precisa de orientação. E a EMATÉ está disponível para orientar esse produtor que queira iniciar. Não necessariamente o produtor, qualquer pessoa pode iniciar uma criação de abelha, até porque o ambiente que ela busca a sua matéria-prima é na natureza, e são em floradas, né? Que pode conviver tranquilamente com a parte agrícola, com a parte pecuária, até em pequenas chácaras ou quintais. Olha, mas é técnico, viu? E se você tem vontade, né? De receber essas instruções, como é que a pessoa faz para ter acesso a esse programa de assistência técnica que foi oferecido pela EMATÉ? A EMATÉ é uma instituição pública, né? Estadual. Ela tem dois pilares, né? Que é o pilar da assistência técnica de extensão rural e o pilar da pesquisa agropecuária. Então, nós temos, inclusive, nós estamos iniciando, inclusive, experimentação na parte, com pesquisa na parte da criação de abelha. Mas a EMATÉ, por ser uma instituição pública, qualquer pessoa pode nos procurar na rede de escritórios que a gente tem no Estado, em todos os municípios que tiverem escritório, pode ser procurado por quem quiser iniciar a criação de abelhas. Nós temos também, pode-se acessar via nosso site, né? Que é o www.ematé.gov.br e também fazer contato com a gente via e-mail ou via WhatsApp. Lá tem os telefones disponíveis de todas as unidades que existem no Estado. Se tiver uma coisa mais específica, o produtor pode nos ligar, a gente seleciona no nosso quadro de técnico a pessoa para tirar dúvidas. Olha que bacana, gente. Também, se quiser um treinamento, nós podemos, tanto possibilitar o treinamento, se tiver já previsto, podemos organizar um grupo, uma turma, ou podemos recorrer aos parceiros nossos institucionais também, que podem colaborar com esse treinamento. É uma rede de apoio, né? Para quem tem interesse. O Ministério da Agricultura publicou esse mês, inclusive, uma portaria que seria o pontapé para a criação de um selo arte para produtos provenientes de abelhas. Esse selo seria uma forma de ter um controle maior de qualidade desses produtos. É mágico criar abelhas, né? É mágico essa questão do mel, até por ser muito doce, mas tem que andar tudo certinho dentro da lei, até para as pessoas poderem comercializar esses produtos, né? É, eu posso te falar, dentro da categoria de produtores e clientes prioritários da EMAT, o micro, o pequeno agricultor está no nosso portfólio. E com a criação do selo arte, através, lá no ano de 2018, né, pela lei 13.680, inicialmente possibilitou alguns produtos e o produto oriundo da apicultura, das abelhas, entraria numa próxima etapa. O que aconteceu agora, através da portaria 75, né, de incluir os produtos da apicultura e todos os seus agregados, né, nessa portaria, de forma que o produtor pode produzir e comercializar a partir de atender às exigências do selo arte, pode comercializar em qualquer lugar do seu estado ou do país, né? O selo arte veio exatamente para chancelar, para dar qualidade, para você seguir as boas práticas da criação e oferecer aquele produto com segurança para a sociedade. Tá certo. Antelmo, a gente só tem a agradecer a sua disponibilidade, né, de estar aqui, a sua presteza de vir aqui falar com a gente. Eu tenho certeza que muita gente tinha curiosidade, então foi de grande valia as informações que você trouxe e o AgroRecord está de portas abertas para você sempre. Ô, Ju, muito obrigado. Nós, da EMAT, não sou eu, como todo corpo técnico, toda diretoria, estamos à disposição. Nós somos uma entidade, um serviço público, né, que está sempre à disposição da sociedade para prestar informação. Agradecemos essa oportunidade, né, e ficamos à disposição de vocês, Ju. Muito obrigada, viu? Tudo de bom. É sempre bom, né, gente, ter mais informações e poder, de repente, investir num ramo novo. Agora a gente segue com o AgroRecord. Você já pensou em dar de cara com uma cobra enquanto prepara o almoço? Pois é, isso pode acontecer. Uma cobrinha resolveu se esconder num pé de alface, viu? Em Catalão, funcionários de um restaurante levaram o maior susto, gente. O Matheus Albernaz preparou uma matéria e vai contar isso pra gente. Gente do céu, coisas... Ela é grande, pai, ela tem uns 500 centímetros. Foi essa a reação dos funcionários de um restaurante de Catalão, interior de Goiás. Uma cobra de 30 centímetros resolveu passear ali, no pé de alface deles. Apesar de parecer uma novidade, essa visita ilustre dessa cobrinha no alface, isso é muito comum nas plantações, viu? Até porque essa espécie de cobrinha, conhecida como papalesma, ela tem a função de conter as pragas. Então você aí de casa, que recebe o alface limpinho, bonitinho no almoço, nem imagina que por ele pode ter passado uma bela numa cobra. E agora, vai querer encarar uma folhinha de alface no prato? A Amanda trabalha nesse viveiro e ainda não teve o prazer de encontrar o bichinho aqui, não. Aqui nós nunca achou uma cobra membrana na alface, mas nas outras plantações, às vezes acho. Infelizmente, tem pessoas que quando se deparam com uma cena dessa, a primeira coisa que pensa é em querer matar. Só que a bióloga Natália Machado explica que essa espécie de cobra tem a sua importância na natureza e deve ser preservada. A gente sabe que muita gente tem medo de cobras, mas é importante você não matá-la de maneira alguma, porque além de cometer um crime ambiental, você vai ajudar a causar um desequilíbrio ambiental. Por quê? Porque as cobras, elas regulam as populações, nesse caso, de lesmas. Então, se você retira a cobra, a população de lesma vai aumentar ainda mais. Então, se você encontrou uma cobrinha dessa, você pode ligar para algum órgão ambiental, para o bombeiro, para o Ibama ou para o órgão da sua cidade para fazer o resgate. E se encontrou no alface que você comprou, sinta-se um privilegiado, porque eu mesma eu já tentei encontrar várias vezes e nenhuma eu consegui. É, só que mesmo assim, a mulherada prefere cada macaco no seu galho, viu? A Amanda não gostaria de dar de cara de jeito nenhum com a cobrinha na hora de preparar a salada. Dá um pouco de medo, mas é só um susto mesmo. Hum, eu, hein? Dona cobra, geralmente eu compro aí, dona cobra, um palito com três pezinhos. Se eu achar a senhora num dos pezinhos, só pode ficar à vontade, viu? Pode ficar com o pezinho de alface para a senhora, está tudo certo. Hum, eu não quero, não quero ver isso não. Você tem medo também? Mas é bom, né, esse esclarecimento. Pelo sim, pelo não, a gente nunca sabe qual cobra é pessoa orienta e qual não é. A olho nu assim, a gente não sabe. Então, é importante. Mas tem gente que chama bombeiro, viu? E o certo é isso. Olha só, você está afim de encontrar uma oportunidade de trabalho para você? No agronegócio, está cheinho, gente, cheinho. E tem cursos oferecidos pelo Senar Goiás, lá em Rio Verde, por exemplo, e esses cursos do Senar, eles são de graça. Você não gasta nada e traz aí mais conhecimento para você e pode encontrar um trabalho através disso. Tem curso em Rio Verde, segurança na operação de empilhadeira, do dia 10 até o dia 12 de junho. Não perca essa oportunidade, corra para o Sindicato Rural de Rio Verde e pegue as informações. Tem curso também de trançados em fitas, em Anicuns, é do dia 1º até o dia 4 de junho também. Tem mais cursos para você. Sindicato Rural de Anicuns, geralmente, você vai no Sindicato Rural da sua cidade e eles sempre vão te falar que curso o Senar está oferecendo naquele período ali. Tem mais cursos para você em Rubiataba, tecelagem de fibra de bananeira, dia 8 até o dia 11 também para você aí. Sindicato Rural de Rubiataba, é só entrar lá, perguntar, pedir as informações ou então sistemafaeg.com.br. Boa sorte para você. Faz um curso, tem muito emprego, gente. Os produtores rurais estão desesperados procurando mão de obra. Então, corre lá. Boa sorte, tá? E a Anvisa publicou novas regras para alimentos integrais. Agora, pelo menos 30% dos ingredientes vão precisar conter todas as partes do grão inteiro. O repórter Manuel de Oliveira vai contar para a gente os detalhes. A partir de 2022, para serem identificados como alimentos integrais, os produtos alimentícios à base de cereais precisarão obedecer a dois critérios. A quantidade de ingredientes integrais tem de ser superior à de ingredientes refinados e pelo menos 30% de todos os ingredientes devem ser integrais. As regras fazem parte de uma nova resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Entre os alimentos estão farinhas, massas, pães, biscoitos e cereais matinais. A medida é baseada em critérios internacionais, embora não haja uma uniformidade mundial. A Anvisa procurou estudos que apontassem o percentual mínimo. Além disso, os integrais deverão superar os ingredientes refinados na composição. Atendidos os critérios, o termo integral poderá aparecer no rótulo. As novas regras entrarão em vigor em abril de 2022. Os alimentos que já estão em circulação terão, após a vigência da resolução, um prazo de 12 meses para adequação dos produtos até abril de 2023. E agora a gente traz para você mais uma pergunta sobre o mel, tema do nosso mito ou verdade de hoje. A gente sabe que o mel ajuda na prevenção de muitas doenças, né? Mas há quem diga que o mel também previne o envelhecimento. E aí, essa é a nossa pergunta de hoje. O mel tem substâncias que previnem o envelhecimento? Será que é verdade? Olha que bonita essa arte aqui que o pessoal fez para a gente, para a nossa equipe. Toda vez que tem mito ou verdade, eles colocam alguma figura aqui, alguma ilustração. E eu fico fã disso. Que bom, parabéns para a nossa equipe. E aí, responde essa pergunta para a gente. Será que o mel é uma fonte da juventude e ajuda a prevenir o envelhecimento? Se for, vamos andar com uma garrafinha. Daqui a pouco eu te conto se é mito ou se é verdade. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco eu vou mostrar para você que quem decidiu cultivar girassol na segunda safra está bastante otimista. As lavouras estão em plena florada e a expectativa é de uma boa colheita. A gente volta já. Já voltamos com o nosso AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Agora a gente dá uma olhada no nosso mercado agropecuário. Vamos começar pelo boi. Saber o preço da Arroba à Vista. Preço médio semanal. Mozarlândia, R$ 293,50. Cachoeira Alta, R$ 297. Aqui a variação da semana em Goiás é positiva em 1,39%. A gente dá uma olhada agora também na soja. Um dos assuntos mais comentados, né? A saca de 60 quilos já está aí R$ 164,50 e Pameri R$ 162,66. A variação da semana aqui em Goiás é positiva em 0,04%. E o milho, hein? A quantas anda? A saca de 60 quilos do milho já está aí R$ 78,66. Chapadão do Céu R$ 90,00. A variação da semana aqui em Goiás é negativa em 6,31%. É sempre bom, né? Ficar atento aqui ao mercado já que a gente tem visto uma grande dificuldade dos produtores com custo de produção praticamente em todos os setores, né? Quem está produzindo grãos, quem está produzindo carne, está todo mundo assim meio que em polvorosa. Então, é importantíssimo ficar ligado aqui no mercado. Olha só, gente, na semana passada nós falamos aqui sobre a estimativa de perda na produção do milho safrinha em Goiás. Olha só o que a gente estava falando. Está em torno de 40%. A gente segue acompanhando essa situação que é muito preocupante. Hoje nós temos uma reportagem da região de Jatai onde os produtores estão apreensivos com essa estiagem. Na fazenda Vista Alegre na região da Ponte de Pedra há 60 dias não chove. A estiagem castigou o plantio do milho que vai ter queda de produtividade. Aqui foram plantados 230 hectares mas a situação não é muito animadora, não. Um ano atípico que nem esse, né? Que nunca tinha acontecido vai ser uma situação bem complicada para muita gente, né? E para a maioria pelo menos, né? Porque não vai ter grão no mercado e a seca está muito prejudicial, né? Esse ano. Todos os anos o seu Adriano tem a expectativa de colher 120, 130 sacas e ele consegue essa produtividade. Já esse ano será bem diferente. Numa visão otimista ele espera colher cerca de 60 sacas. Tudo isso é reflexo da estiagem severa desde o final de março na região centro-oeste do país que se manteve em abril e se intensificou em maio. Em Jatai no sudoeste do estado a área plantada este ano é de 178 mil hectares. Com a falta de chuvas a produção deve cair pela metade. Além da fazenda do seu Adriano propriedades vizinhas a dele também sentiram duramente os efeitos da seca. Fica difícil calcular os prejuízos. Com certeza caiu mais de 50% a produção, né? É complicado para a gente cumprir contratos em grãos, né? Fica meio difícil como que você vai se não tem a colheita como que você vai cumprir os contratos então é uma situação complicada que a gente tem que tomar algumas decisões para tocar o negócio para frente, né? Outro fator que influenciou diretamente os números foi o atraso da finalização do ciclo da soja. É o que explica esse agrônomo. Primeiro demorou chover para plantar soja, né? Depois, na hora da colheita choveu muito aí não tinha jeito como colher avançar as colhetas para plantar o milho ia colhendo e ia plantando depois a soja alongou então nós atrasamos lá depois a soja alongou o ciclo em dez dias e no fim acabamos que entramos muito mais só dentro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia há a previsão de uma frente fria que pode avançar para o centro-oeste isso pode carregar a umidade e suavizar os impactos e prejuízos já causados enquanto isso o jeito é esperar. com certeza nunca é tarde então eu acredito que ainda salva alguma coisa muita coisa ainda com essa chuva não totalmente o esperado mas sempre salva muita coisa milho do cedo vai dar um pouco mais de grão de peso no grão e os do tarde vai colocar um pouco de espiga então eu acredito que sempre é bem-vindo uma chuva e o comprometimento das lavouras do safrinha por conta da escassez de chuva não ocorre somente em Goiás essa semana a Conab divulgou informações sobre o monitoramento agrícola das lavouras de grãos em todo o país a boa produção da segunda safra ainda depende de uma maior regularidade da chuva principalmente nos estados do Mato Grosso do Sul Paraná São Paulo parte de Goiás e Minas Gerais já o estado do Mato Grosso que é o maior produtor apresenta condições um pouco mais favoráveis o monitoramento foi feito através da análise das condições agrometeorológicas e da interpretação do comportamento das lavouras em imagens de satélites as informações vão ser utilizadas nas próximas estimativas de safra além de direcionar tomadas de decisões do governo relacionadas ao setor agropecuário olha agora a gente segue trazendo mais respostas para você da nossa última pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje nós estamos falando sobre o mel e aí você consome muito mel na sua casa a nossa pergunta é a seguinte o mel tem substâncias que previnem o envelhecimento será que isso é mito ou será que é verdade todo mundo quer saber né e aí produção é mito ou é verdade é verdade gente já vou chegar aqui no trabalho com a garrafinha de mel viu olha a explicação o mel tem substâncias antioxidantes que ajudam a minimizar o impacto que os radicais livres causam nas células do corpo prevenindo então não só o envelhecimento mas também o aparecimento de doenças degenerativas como Alzheimer por exemplo já vou tomar é banho de mel viu Adriana vamos arrumar o mel para nós o que você acha mito ou verdade sobre mel hoje na semana passada a gente mostrou aqui a Jade vermelha e eu pedi para alguém mandar fotos da Jade azul e não é que o Silvio gente que é do viveiro mostrado na reportagem mandou a foto para a gente olha só como ela é bela como ela é bonita o Silvio pediu a produção para avisar para a gente que separou uma muda dela para mim de presente eu não acredito é mesmo Silvio muito obrigada gente que coisa boa tanto que ela é bonita gente olha que textura olha que cor diferente é azul né que coisa linda hoje eu quero mandar um abraço para o pessoal de Olambra que assiste o Agro Record pelo Youtube um abraço para vocês pessoal da região produtora de flores mudando de assunto agora mas nem tanto está na época da florada do girassol a flor que além de bela traz muitas vantagens para o produtor o girassol é mais resistente a falta de chuva comparado com o milho e a semente está bem valorizada o Leonardo Gonçalves vai mostrar para você a beleza das flores atrai a atenção de qualquer pessoa o amarelo exuberante das pétalas e os detalhes do interior da flor formam uma sintonia perfeita da delicadeza do girassol muitas pessoas aproveitam essa época para tirar fotos ao lado destas flores gigantes mas além da beleza o girassol também é uma boa fonte de renda as sementes são usadas para a fabricação de óleo comestível é muito procurado por ser considerado uma gordura alimentar saudável o grão também tem outras finalidades é uma opção de cultivo durante a entre safra da soja e é usado na silagem para o gado e na alimentação de pássaros o Eduardo é produtor de soja e na safrinha cultiva milho e também girassol no ano passado plantou 50 hectares e neste ano aumentou a área para 67 hectares e o produtor está com expectativa para a colheita deste ano depois que a flor do girassol se abre são 60 dias até chegar no ponto de colheita é a terceira safra que o Eduardo está cultivando de girassol Eduardo o que você percebeu aí no girassol está rentável mesmo? o girassol é uma variedade de fácil manejo requer pouco trabalho com ela nós estamos com três aplicações nela agora já estamos esperando para colher e precisa de pouca chuva e diferente do milho que requer muita chuva ele é uma variedade bem simples e de fácil manejo e que está se portando bem aqui na nossa região a previsão do produtor é colher 40 sacas do grão por hectare e o valor de mercado está bem animador o girassol está sendo comercializado a um preço excelente está girando em torno de 140 reais hoje e podemos comemorar ainda mais a expectativa é de uma safra excelente e Goiás poderá liderar a produção nacional de girassol a previsão é de colher 33 mil e 800 toneladas do grão um aumento de 2,7% em relação a safra anterior esses dados são de um levantamento da Conab a companhia nacional de abastecimento para chegar a esse patamar a área plantada aumentou este ano está estimada em 20 mil hectares em 2021 a produtividade média prevista por hectare é de 1.700 toneladas do grão em Goiás a colheita da safra de girassol deve acontecer entre os meses de junho e julho de acordo com a última pesquisa do IBGE os maiores municípios produtores aqui do estado são Piracanjuba Vianópolis e Caldas Novas para entender mais sobre as curiosidades do girassol nós convidamos o engenheiro agrônomo e técnico do Senar Goiás Augusto Batista segundo ele além do manejo tradicional durante o cultivo as abelhas têm um papel fundamental na polinização da flor outro fator interessante dessa cultura é a questão da polinização aqui a gente depende 100% das abelhas para ter a polinização através dessa polinização a gente vai ter a formação dos grãos então a gente percebe aqui que a gente já está numa fase que em torno de 30% dessas flores já foi polinizada restando ainda mais um pouco por que? esses pontinhos pretos o que isso significa? esses pontinhos pretos significa que a flor já foi polinizada então vai sair grão daqui já vai sair grão daqui o pretinho já é o grão já é o grão formado e esse miolo aqui ainda? esse miolo ainda precisa ser polinizado então a gente tem a ação das abelhas aí sempre vindo de uma planta levando pólen para outra flor e havendo a polinização em campo que nessa fase a gente já não tem mais nenhuma aplicação de girassol diferente das outras culturas se tivesse a gente teria um déficit de polinização muito grande porque haveria a morte das abelhas então aqui não tem aplicação de inseticida nesse momento consequentemente as abelhas estão 100% para trabalhar a favor da cultura Augusto uma coisa que eu percebi também é que as folhas estão verdes a flor está bem amarelinha já foi polinizada em algumas partes se você disse que não exige muita água de onde vem a água dessa planta a cultura em si ela exige menos quantidade de chuvas durante o ciclo da cultura mas ela consegue buscar água na onde? no solo porque a raiz dela é pivotante e consegue aprofundar bastante no perfil do solo então ela busca água bem mais nos perfis lá para baixo do solo é importante então fazer esse manejo de rotação de culturas e o girassol só traz benefício traz benefício um dos fatores da rotação de cultura é alternar a cultura aqui no caso do senhor Eduardo ele vem plantando girassol na outra safra ele já planta uma outra cultura e vem fazendo o que é de realmente a rotação de cultura necessita mudar de cultura não só ficar soja milho soja milho mas soja girassol soja milho e quebrar todo esse ciclo aí da cultura foi muito bom ter a sua companhia o agro recorde hoje fica por aqui semana que vem tem muito mais notícias do campo para você segunda eu te espero às 7h15 no goiás no ar beijo tchau 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 Tchau